Ele é real Ele é real Olhe pro céu Olhe pro tempo Me diga o que em vez Ele é do que se vive É Deus É claro que sim Os sinais estão acontecendo E muitos não estão vendo Não querem ver Terremoto Nação contra nação Muitos em busca de paz Ruas preenchidas por corações vazios Sem perceber Que só Jesus o satisfaz Ele é real Olhe pro céu Olhe pro tempo Me diga o que em vez Ele é o príncipe O fim É Deus É claro que sim Nos preparamos para tantas coisas Maquiagem E para a volta Do Senhor Quem está A se preparar Ele é real Ele é real Ele é real Olhe pro céu Olhe pro tempo E diga o que em vez Ele é real Ele é real Ele é real É Deus É claro que sim Quando estamos com os olhos abertos Percebemos que tudo é vaidade Vazio 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 E ainda por cima Uma vida Sem realidade Ele é real Olhe pro céu Olhe pro tempo E diga o que em vez Ele é o príncipe E o fim É Deus É Deus Claro que sim Ele é real Olhe pro céu Olhe pro tempo E diga o que em vez Ele é o príncipe E o fim É Deus É claro que sim E diga o que em vez